Bem-vindo ao canal. Boa noite. Vamos jogar um chass. Não esqueça de subscrever. Compartilhe o vídeo aos tens. Aproveite as notificações. Não esqueça. Se você vai comprar na internet, clique no link na descrição. Shopping em Amazon.com Vê a playlist no chass, por favor, no YouTube. Segue as lives. No TikTok. E no Twitch. Aproveite a rede de notificações. Começa as notificações. Tenha uma boa semana. Vai na cabeça dela. Vai na cabeça dela. Ela já caiu. E aqui, a rua é ladeira. Esses dias, tem duas semanas. Tem duas semanas, eu acho. Que ela... Estava indo ao mercado. E aí, ela... Também, não estou nervoso. Escoito. De lado, vai ter a bacia. Fala. Demora, não tem. Porque eu vou terminar aqui no domingo. Não, pode ir. Daqui a pouco... Não, demora. Não tem necessidade de demorar. Aí, ela caiu de lado, né? Bateu a bacia e... Tem um encheiramento. Não quebrou nada. Ela não fazia ressonância quinta-feira. Mas não quebrou nada. Aí, eu estou dando nem um lento aqui. Pode fazer porra, não. Mas eu estou sentindo... Ela não já vai de forte. Duz band. Oi. Aí, tipo assim, tem compas. Infelizmente, esse que está muito bom, mas não está mais... Adequado. É. Foda. E, tipo... Aí, eu tenho que manter o suporte, né? Porque é difícil dela fazer as coisas. Não, com certeza, pô. Não, com certeza, pô. Eu tenho uma cabela elástica no meu corpo. Ah, aqui tá. O trampolim de 3 metros, ele é grande. O meu gato destruiu uma tela de proteção. Aí, tá. Aham. Só calou a luminidade pulada. Caiu, caiu pra fora, tudo bem gosta. Aí, eu ia pra lá. E, ficava assim, tipo de idade, botar uma música remanxante, com a bolha do sábado. Às vezes, eu ia, ele é um livro, barulho em cima da parte. É, a última linha também. Ah, eu ia, ele é uma música remanxante. Não. Não, não, nunca. Isso aqui não. Aqui não. Fica em paz Fica em paz Fica em paz Fica em paz Muitas vezes quando tem sol E dentro lá E dentro lá Já comprei um monte de piscina É mesmo? Ah, eu já não aguento mais Ainda mais que eu vou me tocar aqui Aí eu comprei vários meus cintos aqui Eu tinha Eu tive aquela inflável Eu tive aquela de montar a ferro Aí eu tive uma também De 14 mil litros Com plantona Muito boa Mas o que acontece? A minha mãe ela pega a piscina A minha suada, a mulher Ela pega a piscina E joga no mato Ela esvazia a piscina E joga no mato A nessa Tinha a piscina Que já era Jogo no mato Mas boa Entendeu? Aí aquela vez Arranjou uma caixa d'água Para as crianças brigarem Pô Pô Parei de comprar piscina Fiquei pôr Todo verão É um calor insuportável aqui A sorte que Nós temos ar Mas antigamente não tinha Pô Quando você não tá no ar No quarto O calor É muito forte O raiz Ela é real É porque Algo Compra Não dá Estão real Dentro da sua casa Oi Deixei Obrigada Pela rosa Que bem O que não é do dinheiro dela Ela não tem dinheiro Mas o que não é Ela não tá valor nenhum Então a história vai foda Isso não tá nem Ah esse é Palmeiras Ah Esse que fosse o mais decente Mas ele vai jogar agora O Fluminense Aqui eu vi uma imagem Do filho do Botafogo Que era Botafogo e Palmeiras Ah Deus Não Não é Mãe Se eu não Eu tenho uma relação De saudável Antes fosse Mas Ah tá E a Fluminense Obrigada Da outra Deve ser Vamos juntar Mãezinha Tem Mãezinha Tem Mãezona Pós Femina Como é que as pessoas gostam de romantizar Ó a figura Você não gosta dela? Não é isso? Não é? Não é por questão de gostar Eu não suporto Não é por questão de gostar Não é por isso É uma coisa muito complicada Quando se tem uma pessoa Obrigada já é Que é muito complicada Entendeu? Que não tem mais jeito Tem gente que Com o passar do tempo Pode ser que Hoje Melhore Tem gente que não Vai perder esse ponto de nada E é isso Então tipo Eu uso meu pai Como exemplo Mas vai ter muitos erros Obrigada gente Mas é uma pessoa Que hoje em dia Reconhece Que eu tenho uma ótima relação Mas confio É uma ótima justiça Fala bem Ótimo venê Quando não há mudança Não há vontade Eu conheci Eu sou melhor Eu por exemplo Eu sou uma mãe Que eu gostaria De ter tido Uma mãe que orienta Uma mãe Parceira Eu sou um pouco paciente Eu sou Tenho mais exclusões Tenho Mas eu sou uma mãe Também que eu conheço Quando eu erro Então Tudo que eu faço Com os meus filhos São coisas que eu nunca tinha Que me revido Orientação Namorada Sexo Tudo Qualquer coisa Gestação Fim Elogios Não sei Não sei Elogios O que é isso Bem Bem Eu percebi Desculpa Eu só ouvi uma vez Só O que é isso É uma pessoa que é assim Muita coisa Muita coisa Simulta Caralho Se eu Fizer Uma comida E ela pensar Que foi outro filho Ela vai elogiar Ela vai elogiar Isso Mas Se ela souber Se ela Sabe que foi Eu que fiz aquela comida Ela vai Salgar Se a mãe Compre uma picanha Se a carne Ser hermosa Mas Ela sempre Mandei com ela Para o resto Isso Foi incrível Uma vez Eu fiz um cabelo Fiz Um cabelo Fiz Fiz alguma coisa Engraçada Gostou Ela pensou Tinha sido Tonta Alguém Ou outra pessoa Mais ou menos Eu pedi Quando eu faço Uma coqueca De peixe Geralmente Eu vou curtir lá Um fureiro Vai quando é barulho Muito bom Todas as pessoas Que eu come Fala Você tinha que vender Esse prato Isso é tão pouco Você tinha que vender Mas Ela 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 Eu não sei, amo você. Ele falou que eu estou sem grava. Ele pediu um desculpa. Um calo frio. Se tem irmãos jovens, tem cinco. São três por parte do pai. E dois por parte do pai. Não, só o meu irmão é da minha mãe, do meu pai. E a minha irmã mais velha. Esses dois são os que eu tenho mais contato com. É cinco. Minha irmã mais velha é só por parte de mãe. E meus irmãos são dois. Tem mais três. Quatro irmãos são por parte de pai.